Fala galera, tudo bem com vocês? Beleza? Aqui quem fala é o youtuber Ralf Santos e no vídeo de hoje eu mostro uma matéria completa na qual a Lucimara Parisi entrevista uma ufóloga e também junto com ela mais um convidado no seu programa e eles falam e relatam sobre o projeto Bluebeam e o projeto Hark você já ouviu falar nesse projeto Bluebeam e nesse projeto Hark alguma vez na sua vida? se não, te convido a assistir até o final deste vídeo mas se você ainda não é inscrito neste canal peço humildemente a sua inscrição, se inscreve aqui no nosso canal ativa o símbolo da notificação, clica em todas para que o Youtube recomende sempre novos vídeos para vocês aí estarem sempre ligadinhos em todas as notícias e entretenimento ok? Desde já agradeço pela sua inscrição pelo seu comentário, pela sua curtida e também pelo seu compartilhamento vamos, nos ajude com a sua inscrição e compartilhamento para que o canal sempre se mantenha de pé e traga novos conteúdos para vocês desde já agradeço por tudo isso que eu acabei de falar roda a vinheta do nosso canal e em seguida você acompanha a matéria completa roda a vinheta eu estou sabendo que a NASA fez um projeto de nome Blue Beam o que é esse projeto agora? eu vou começar, o João me ajuda aqui porque é um projeto que vem inclusive, que acompanha essa última pauta que nós falamos sobre os chimitrails a questão das químicas que estão depositadas é, que depois eu até queria saber como é que estão esses aviões continuam jogando? está em plenatividade está em plenatividade está em plenatividade ninguém faz nada ninguém faz nada ninguém faz nada existe um poder por trás disso que nós sabemos bom, esse projeto Blue Beam, chamado Raio Azul ele vem para acabar com as religiões atuais na realidade existe um governo oculto que pretende que haja uma única religião até para direcionar melhor o rebanho e qual será que eles querem direcionar o rebanho, esse novo projeto? é uma curiosidade é, particularmente uma parte para o abate uma parte para o abate, total com certeza? com certeza nossa com certeza é, o projeto Blue Beam foi visionado pela NASA sobre construir uma estrutura de controle mundial ou a nova ordem e esse projeto ele começou a ser executado mas totalmente em segredo ninguém sabia até que ocorreu de sair isso ocorreu através do jornalista o jornalista começou a divulgar isso a divulgar o projeto já estava é, porque alguém de dentro da NASA pegou e passou informações para esse jornalista e ele começou a investigar e aí ele trabalhou com uma equipe de mais três repórteres os quatro morreram do coração na mesma semana em países diferentes sem que eles tivessem nenhum tipo de quadro cardíaco bom, Lu, uma coisa que é interessante que você vai explicar aqui nossa, eu perdi a voz pois é os quatro, galera do céu, me está acreditando os quatro morreram do coração no mesmo dia na mesma semana na mesma semana em locais diferentes então existe um poder por trás que não quer que isso venha à tona é para consolidar a nova ordem mundial que é uma ordem que visa criar uma única religião mas e a religião católica? como ficaria nisso? ficaria nisso embutido nisso aí também com todo o poder da igreja católica onde o Papa fala com os ETs com várias espécies, inclusive eu estou afiada eu estou afiada acontece que há um consenso ela quer projetar imagens holográficas nas grandes alturas na atmosfera nossa atmosfera perfeitas pior de tudo é real, comprovado cientificamente comprovado não tem enganação não tem montagem é real nós temos um videozinho vamos passar para a galera entender mais ou menos inclusive eu que quero saber o que está rolando aí vamos lá, galerinha do bem o que está rolando aí o o os comércios na china por exemplo quem passou lá aqui nos Estados Unidos uma olhada uma projeção feita outras projeções respirais da onde tem essas projeções? do espaço do espaço de satélites que contém e qual é a definição de quem coloca essas projeções? a lá na pirâmide olha de dentro da pirâmide parece que está saindo da pirâmide mas está vindo de cima a projeção holográfica mas você acha que esses caras inteligentes que comandam as igrejas evangélicas porque eles são inteligentes informadíssimos e super cultos eles não sabem? eles sabem e você acha que eles vão seguir? no momento desse eu quero que o povo a grande massa vai entrar em fascinação eu não tenho dúvidas então que a gente esteja alerta se acontecesse o projeto mas você não tem dúvida se as pessoas são mais humildes menos informadas mas olha eu já começo a chorar de emoção eu já acho que eu estou rindo pro céu já estou rindo junto você vai ser arrebatada desse caso se eu vou que vou a intenção desse daí era teste fazendo teste porque esse projeto está atrasado já já tinha que ter começado há dois anos atrás só que o ônibus espacial levava três desses satélites a cada voo e atrasou por causa da explosão daquele ônibus espacial nós estamos notados de satélites em nosso espaço então qual é a intenção? as pessoas não precisam acabar com a população é isso? é pra que eles querem isso? pra que? porque o planeta eles calcularam que o planeta tem suporte de vida pra um certo número de pessoas e quando chegasse nesse número seriam sete bilhões de pessoas e que nós chegamos já a oito bilhões seria excedente e perderia-se o controle e realmente está perdendo controle então eles precisam dar um fim ele foi denunciado e esses quatro jornalistas morreram e nós estamos trazendo aqui essa pauta porque a intenção do projeto Bubim é utilizar a sua fé de uma forma negativa o teste de som só que o ônibus espacial levava três desses satélites a cada voo e atrasou por causa da explosão daquele ônibus espacial e nós estamos notados de satélites em nosso espaço então qual é a intenção? as pessoas não acabavam com a população? é isso? é isso? pra que eles querem isso? pra que? porque o planeta eles calcularam que o planeta tem suporte de vida com um certo número de pessoas e quando chegasse nesse número que seriam sete bilhões de pessoas e que nós chegamos já a oito bilhões seria excedente e perderia-se o controle e realmente está perdendo controle então eles precisam dar um fim mas ele foi denunciado e esses quatro jornalistas morreram e nós estamos trazendo aqui essa pauta porque a intenção do projeto Bluebeam é utilizar a sua fé a sua fé de uma forma negativa então questionem o teste de som o som vindo do céu eles fizeram os testes pra ver o que vai acontecer o que eles podem melhorar ou não é essa a pergunta eles fizeram o teste pra ver a repercussão disso entendi pra ver o que então nós temos um pequeno vídeo aí vamos lá Marcelinha nossa eu estou impressionada esse é o tipo de som quer dizer eles têm tecnologia pra isso pra você ter uma ideia do som assim legal será que dura quanto tempo ele ficar pronto na realidade ele já está pronto ele está pronto então pode-se dizer que esse projeto tem uma conotação religiosa conotação religiosa e negativa e negativa porque eles vão usar a religião e grandes avatários que se vêem aqui né Joel isso que na realidade é uma projeção falsa mas que vai parecer verdadeira pra quem não tem esse tipo de conhecimento pra que se torne seguidor da nova ordem mundial a intenção deles é essa e vai ser o domínio imposto pelo medo mas será que vai ser fácil isso acontecer? sim porque o que eu penso é a briga com a igreja católica que é muito poderosa não ela vai estar nisso até onde pode afetar o ser humano que é a nossa interesse até onde? no primeiro plano que vai afetar todo o meu negócio como foi denunciado? foi denunciado pelos jornalistas que não era todo o projeto porque ele vazou a informação da Anásia deixaram documentos eles tem documentos desse projeto que é real que não é uma ficção eles tem os satélites e nesses satélites estão acoplados máquinas holográficas porque eles estão vendo e o público vai pensar que é Jesus mesmo as pessoas vão pensar o projeto ele não só está envolvendo a imagem holográfica mas também está envolvendo o som tá? mostrando que o Messias voltou ou coisas desse tipo e da onde vem? vai haver uma replicação é enviada do ARP bate-se na atmosfera e depois ela ela vai replicar então ela vai atingir toda uma parte mas o que eu vou ouvir? você vai ouvir a mesma coisa? a mesma coisa todo mundo vai ouvir a mesma coisa? ou seja é um show tecnológico para impor um sistema religioso único no planeta entende? que é uma forma de condução das massas para a finalidade que eles desejam sim, eu estou confusa na realidade a intenção desse projeto Rubi não é positiva não é a gente tem que entender que já muito sangue derramou por causa de divergências religiosas a gente tem a nossa terra e continuam derramando aí e não param e não param derramar sangue mas eu acho que o povo vai confundir porque a bíblia está escrito que ele vai voltar exatamente sabe? de repente se eu vejo uma imagem dessa projetada você vai conhecer que não? eu vou achar que ele está voltando eu já vou demirar todos vão se você tem a predisposição quem vai te convencer do contrário? depois de uma visão dessa você acha que o lance do avião que eles estão jogando estão envenenando aos poucos você acha que tem a ver com o projeto? não eu não acho quem acha são os pesquisadores veja bem o tema a proposta desse projeto do grupo é um negócio muito inteligente primeiro eles vão fazer esses projetos holográficos mostrando lá em cima Deus mas antes disso o que eles vão fazer eles vão provocar terremotos que é o tal dos harps que faz isso aí revelações sobre as tentativas de desenvolver uma nova arma de guerra uma tecnologia capaz de controlar o clima e produzir desastres naturais a ação humana por trás da destruição experiências secretas ou pouco conhecidas teriam a finalidade de criar uma nova arma de guerra a manipulação do clima uma tecnologia capaz de transformar por exemplo as ondas do mar num tsunami como aquele do japonais para alguns cientistas estes transmissores são capazes de alterar o clima em qualquer lugar do mundo mudam a direção dos ventos e provocam grandes tempestades ou secas até mesmo os furacões poderiam ser provocados eles vão procurar terremotos para supostamente o terremoto abrir um lugar onde é toda aquela aquelas coisinhas que nós já falamos aqui ok eles fizeram deu certo unificou só existe uma religião e aí isso é impor o falso messias o que nós estamos tendo a falar para vocês e aí isso é impor um falso messias um falso deus você acreditaria num deus digital então é isso que nós estamos tendendo essa pergunta aí a última fase do projeto a última fase do projeto é a resposta que você está me pedindo arrebatamento e aí e aí eu pergunto a nossa população vai se reduzir rapidinho isso também eles vão pintar mais ainda só que dessa vez sob controle total sob controle total então a população vai se reduzir esses alienígenas são do mal porque como existe o ser humano são do mal são projeções geográficas que eles vão fazer de invasão mas existem os alienígenas do mal existe isso nós já pudemos quem olha o céu e acha que todo objeto voador é gente do bem deveriam ser mais ponderados agora eu já pergunto uma coisa se diz não nós precisamos esclarecer a galera tem que saber o que está acontecendo tem que se informar ok mas o que se pode fazer qual o conselho que você dá o que se pode fazer a própria religião na bíblia por exemplo fala de um falso profeta que se apresentaria como se fosse o salvador do planeta terra então é um falso salvacionismo que eles vão apregoar porque eles vão impor o medo de uma invasão alienígena e na realidade eles vão colocar nações contra nações por conta da fé religiosa e contra os nossos eles a NASA é na realidade eles precisam diminuir pelo que nós entendemos esse projeto a quantidade de pessoas que estão aqui o Obama está perdendo de tudo eu acho que todos os governos do mundo estão estão e eles direcionam quem vai mandar quem manda quem não manda você também acha o Obama ele não é o cargo mais alto dos Estados Unidos tá a prioridade o presidente nunca mandou em nada nem no Brasil não é o cargo mais alto no país então de certa forma ele também segue um protocolo todos os governos seguem protocolos nós colocamos os governantes mas eles seguem ordens o próprio projeto Hart já começa da sequência de programas para ideatria e fascinação de massa seria o projeto do B1 projeto de fascinação de massa ou seja por que que falam do cordeiro não é no sentido de você ser cordeiro pacífico mas o cordeiro o animal ele abaixa a cabeça e vai ao abate de cabeça baixa aí não me fala que eu já falo é assim nós temos que ser os leões hoje em dia questionar tudo pesquisar não acreditar em tudo estar lúcidos você acreditaria num Deus holográfico então vamos questionar porque na hora que se acontecer isso como eles estão querendo realmente muita gente não vai nos ouvir então nós estamos fazendo muito antes de e suponhamos então que tudo bem as pessoas se formem elas vão procurar o que é o projeto do B1 se formem já estão conscientes de que isso não é uma verdade isso é um Deus virtual eu pergunto de novo e daí isso que nós estamos falando aqui tinge uma parte muito pequena o projeto só ir adiante se o povo entrar e o povo acreditar mas não há possibilidade do povo acreditar nisso que nós estamos falando não há possibilidade esse tem dificuldade o povo foi emburrecido ao longo do tempo então o povo já é limitado no seu pensamento abstrato uma certa coisa eles fazem um sanduíche de verdades e mentiras para confundir né e para que as pessoas não tenham livre de lucidez para discernir a hora que acontecer as coisas então sem lucidez sem claridade de pensamento você entra você vai quiser vamos todos para o abate sem questionar então está na hora de não acreditar em tudo de pesquisar e de questionar estejam lúcidos questionem essa é a grande força de cada um de nós não tenham medo da morte pois a morte é apenas uma transição para o começo de uma nova vida com Cristo mesmo se reduzirem a população esse lugar não será um lugar de paz examinai tudo retende o bem abstende-vos de toda a aparência do mal primeiro a Tessalonicenses 5 21-22 mas irmãos acerca dos tempos e das estações não necessitais de que se vos escreva porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite pois que quando disserem há paz e segurança então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão mas vós irmãos já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão primeiro a Tessalonicenses 514